Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só, uma grande quantidade de dinheiro convertido em Bitcoin pode começar a escorrer em breve Então vamos entender exatamente esse assunto Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E assim você me ajuda bastante Primeiro link na descrição é o da Binances, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E utilizando meu link para cadastrar-se você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Bem pessoal, então um pesquisador aí de Harvard Ele identificou um uso para o Bitcoin como algo realmente bem grave aí Que pode acontecer nos próximos tempos Então a gente vai ler alguns trechos aí da matéria e vai fazer alguns comentários a respeito Então, olha isso aqui Um trabalho de pesquisa publicado pela Universidade de Harvard Destacou como os bancos centrais podem utilizar o Bitcoin para se proteger contra as sanções financeiras De emissores de reservas fiduciárias Um documento de trabalho intitulado Risco de sanções de cobertura, criptomoedas nas reservas do Banco Central Divulgado por Mateo Ferranti, candidato a PHD do Departamento de Economia da Universidade Explorou o potencial do Bitcoin como um ativo de cobertura alternativo Para os bancos centrais combaterem possíveis sanções E eu realmente fico impressionado com isso daqui Porque eles pegam uma pessoa candidata a PHD em uma das maiores universidades do mundo Harvard Para dizer aquilo que todo mundo que entende o básico sobre o criptomoedas já sabe Então, eu fico realmente impressionado como hoje em dia O pessoal dá atenção ao título que uma pessoa tem Ah, nosso cara tem especialização, não sei o que, não sei o que Vai para o candidato a PHD em Harvard, não sei o que Poxa, igual outro dia saiu aí na UOL Atenção, especialistas apontam que o aumento do índice O aumento da presença de tubarões nas praias Pode aumentar o índice de ataques Sério? E você consultou um especialista Para falar isso para mim Ô louco, rapaz, eu fico impressionado Então assim, gente Uma coisa, o Olavo de Carvalho falou uma vez E é verdade, eu até postei um videozinho no Instagram e no TikTok falando a respeito disso Que, na verdade, a mídia Ela... Principalmente a mídia jornalística Ela não está aí para informar Ela está aí apenas para confirmar Aquilo que o seu público-alvo já quer saber e acreditar Então você pega uma pessoa com ideais XYZ políticos Ele vai buscar ler notícia naquele cara Naquele jornal específico Que fala de determinado assunto Sempre puxando a sardinha para a tendência Para o viés ideológico que ele segue E ele vai ver aquilo e vai achar lindo e maravilhoso E todos os jornais copiam uns aos outros Basicamente isso E no dia que um posta uma notícia diferente do outro Logo em seguida o outro já copia Já há uma copia Então todos os jornais Ah, Marcos, mas isso atinge o meio cripto? Sim, atinge o nicho das criptomoedas Então a gente vê que existem muitas coisas acontecendo no mundo Inclusive no mundo das criptomoedas De forma simultânea Mas por algum motivo Todos os jornais acabam publicando sempre as mesmas coisas E começa a levantar essa bandeira de ciência Para falar como se fosse um órgão Uma classe que responde por todos aqueles que estudam ciência Para dar uma força para o discurso que é apresentado Você vê aí o que aconteceu durante o Covid-19 Foi banalizado o termo ciência Você falava, olha, o que você acha do argumento tal? Ou então, olha, eu acredito em tal coisa por causa do argumento ABC Quando a pessoa não sabe argumentar com você Quando ela não consegue Ela, o que ela vai fazer? Ela vai tentar te descredibilizar Ah, mas você é louco Ah, isso aí é teoria da conspiração Não, mas e o meu argumento que eu apresentei aqui Esse ponto Se acontecer isso, isso e isso É isso, isso e isso Tem um estudo falando Ah, mas você não sei o que Mas esse negócio foi fulano que disse Mas não sei o que E ele não disse uma vírgula Sobre aquilo que você falou E durante o período da pandemia Foi criado uma frase Que é a seguinte Mas a ciência diz que Daí você insere qualquer coisa E tá valendo Então assim Houve uma banalização absurda E eu vejo que o mundo tá ficando cada vez Mais doente mentalmente falando E não só psicologicamente, mentalmente, no contexto geral Mas fisicamente também, né? Mas vamos falar aqui apenas do intelecto Então a gente tá vivendo em uma sociedade que está cada vez mais doente Cada vez mais problemática E cada vez cheia de sintomas Que ficam gradativamente menos imperceptíveis Então é óbvio que o Bitcoin, por exemplo Sendo uma moeda que não é rastreável pelo governo Seria utilizado Assim como já afirmam, por exemplo Que a Rússia tá fazendo isso Utilizando criptos Pra fugir de sanções Então existem países Que formam lá o seu clube do bolinha Formam suas regrinhas E olha, quem não segue nossas regrinhas Ninguém do nosso grupo vai poder negociar E se porventura você negociar Você vai sair do nosso grupo Até então, né? Ok, fizeram aí a sua panelinha Não vejo problema nenhum Tem a panelinha Só que Eles querem decidir tudo Mandar em todo mundo E o próximo passo Pra que a gente tenha já um controle A nível mundial Que haja um imposto único, né? Um imposto assim O Brasil vai pagar um imposto pra ONU Os Estados Unidos pagam imposto pra ONU Ou algum outro órgão que venha a ser criado Daí a gente já pode decretar Ó, estamos aí já no controle mundial Ponto final, acabou É isso que vem aí o... Bom, não vou entrar muito no que vai vir depois disso Bem, e daí você No fim das contas Acaba vendo um monte de pessoas Falando o óbvio E o pior ainda Muitas outras pessoas Parando pra ficar assistindo Aquelas outras falando o óbvio E você vê A mídia jornalística Acaba chegando nesse padrão aqui Né? Em que pega uma pessoa Ultra especialista Pra já falar aquilo que já sabe Pras pessoas que Muitas vezes já sabem até o que O que vai ser dito Comentarem Nossa Isso daqui Realmente Tá acontecendo? Então Essa minha crítica aqui Não é Especificamente Ao Cointelegrafo Ou a qualquer outro portal De notícia Mas A classe jornalística Como um todo Sem contar que eles pararam De trazer notícia Faz tempo A coisa toda Ultimamente Tá sendo apenas Opinião Em cima de opinião Eu particularmente Não me considero Um jornalista Nunca me propus A ser uma pessoa Ou ter um canal Que traz notícias Eu sempre trago A minha opinião E no meio do caminho Se a pessoa não sabia Do que tá acontecendo Ela acaba se informando Agora o problema É quando a gente vê Ao contrário Alguém que se propõe A trazer notícias E no fim das contas Quer enfiar nos outros Goela abaixo Apenas a opinião dele Tá bom? Então é isso Muito obrigado pessoal Até mais Tchau Tchau